Meus patrícios, desculpe interromper o vosso sono e o vosso descanso merecido, mas eu preciso lhe falar. Que hora é? São 11 horas, mas isso não quer dizer que sejam vagabundos, sei que estão muito cansados. Nós estamos acordados há muito tempo, o pai que estava dormindo, ele está cansado? É, eu só acordo quando a senhora aparece. É, mas a senhora já apareceu faz tempo. Eu estava com a cabeça coberta embaixo da sua saia, né? Meus amigos, eu vou lhes fazer uma proposta. Bernardino, Bernardino. Acordo, o senhor está harto. É cedo ainda. Ô bezerrão, vê se não me acorda. Bernardino, há que hora que a gente vai procurar serviço? Desse jeito, o dia não chega pra nada. Ô pai, mas que diabo é isso? Todo lugar que a gente vai, ele briga, no fim, a gente é que padece. Estão precisando de alguma coisa? Nós estamos sem emprego, mas nós vamos trabalhar, não precisamos de nada, não. Meus patrícios, desculpe interromper o vosso sono e o vosso descanso merecido, mas eu preciso lhe falar. Que hora é? São onze horas. Mas isso não quer dizer que sejam vagabundos. Sei que estão muito cansados. Nós estamos acordados há muito tempo. O pai que estava dormindo, ele está cansado? É, eu só acordo quando a senhora aparece. É, a minha senhora já apareceu faz tempo. Eu estava com a cabeça coberta em baixo da sua saia, né? Meus amigos, eu vou lhes fazer uma proposta. Eu conheço um fazendeiro que é muito boa pessoa. Paga bem e precisa de homens e mulheres para ajudar no trabalho. Vocês vão perguntar por que eu interesso por isso? Eu interesso porque eu gosto de ajudar os outros. Naturalmente, eu só quero que vocês me ajudem. Muito justo, não é? É, isso está certo, não é filho? Se ele vai ajudar nós, nós temos que ajudar ele. Aqui nem trem, um vagão, né? Empurra o outro, né? Então, eu os acompanho até a fazenda pela bagatela de... Um cão de réis por cabeça. É. O senhor garante que arruma um emprego? Claro que garanto. Ué, se é assim, nós vai, né? Já está muito longe, moço? Não, falta só um malé. O maio, nós chega hoje ou não chega? Já chegamos. Aqui mora a minha mãe. Nós estamos com fome. Onde é que a gente vai comer? Eu não aguento mais de fome, pai. Olha, a vila é aqui perto. Enquanto eu dou um dinheirinho para a minha mãe, vocês vão indo. Vão almoçando. Ali na dirada tem logo um armazém. Tá bom. Então, quer dizer que nós espera o senhor lá. É, mas se puder me pagar já, né? Acho que ele está desconfiado, o meu vai pagar agora. É. Pague de uma vez. É um por cabeça, quanto é que nós temos? Aí, senhor vinha. Vão indo que eu já os alcanço. Nós esperamos o armazém, né? Isso mesmo. É subindo lá? É a primeira curva logo na subida. Tá certo. Deseja alguma coisa? Eu queria comer alguma coisa que fosse barato. Bah, barato não tem nada. Tudo que eu tenho é pão e vale o que eu copo. Pão com salão, meu senhor, tem? Eu quero de carne, mãe. E eu também. Carne não tem. Vocês têm que se conformar com qualquer coisa. Pela qualquer coisa, então? Minha filha, frita os ovos e traz com o pão. Os ovos? Essa gente come qualquer coisa. Está bem. Vai pra lá, vai. Vê se vocês não comem muito, porque o dinheiro está pouco, hein? Dinheiro? Então nós não pagamos o homem para arrumar emprego pra nós? Ah, é mesmo. Ah, mas já dava tempo dele ter visto a mãe. Depende do tamanho da mãe dele, ó. Você não quer até lá falar pra ele que nós estamos com pressa? Por que não? Deu bom. Deu não tenho medo. Ô, português, traz uma pinga pra nós aí. Já vai. Já vai beber, é? Desse jeito o homem da fazenda não aceita a gente, hein? Eu também quero. E uma pinga não faz mal pra ninguém. Bom, se é assim, eu também vou querer. Eu também quero um pouquinho só. Ah, vocês pensam que vão beber e eu vou ficar roendo, é? Pois eu também quero. Então, vai a família inteira no porro e traz um garrafão, português. Alguma novidade? Graças a Deus, não. Quer dizer que eles não voltaram? É, da outra vez me pegaram desprevenido, mas desta não. Tem uma pingada aí. E mata o primeiro que aparecer. Conseguisse pegar os vivos, era bem melhor. Ô, minhas filhas, olha, serve aí o pessoal. O meu pode encher logo, que eu tô com sede. Tira de uma vez. Esse lugar aqui até que é uma vila alegre, né, sua coisa? É, foi muito alegre. Mas agora tudo mudou. Tá todo mundo indo embora. Eu vi dois soldados entrar. E o que é? Estão procurando alguém, é? Estão procurando os cangaceiros. Desde que nós sofremos o primeiro ataque, ninguém mais sossegou. Poxa, então esses homens é valente mesmo, né? Sim, é. Até fogo nas casas eles botaram. Não diga. E a sua tá boa pra isso. Aqui tem cangaceiro? Você ainda não viu? Não. Só vi em retrato. São os bandidos mais perigosos que existem. E aqui tem muita? Ai, se tem. Quais acabaram com tudo. Mataram crianças, mulheres. Virgem. Dom Bernardino! Dom Bernardino! O homem nos ha roubado. Nos ha engañado. Eu vou atrás dele. Ô bobo, você não vê que você tá a pé e ele tá a cavalo? Como é que foi o negócio? Estuve allá. Hablei com a dona da casa. E ela me ha dicho que não é a madre. Esse sujeito descarado se ha llevado nosso dinheiro. O que foi que ele falou? Estuve allá e hablei com a dona da casa. E ela me ha dicho que não é a madre del sujeito que se llevou nosso dinheiro. Entendeu? Numa hora dessa você só fica falando besteira, é? Você quer que eu explique quando também não tá entendendo? Gente sem vergonha, aqui não falta. Quanto é que eu deu? 200 morais. Tá. O outro ladrão também. É de manhã vou trabalhar.